E muito bom dia, Brasilzão! Oi, oi, oi! E aí, turma, tudo beleza? Está entrando no ar, no lar e no bar, o nosso bebê de todos os domingos, o Bem Brasil, minha nega, viu, meu nego? O Bem Brasil é gerado ao vivo aqui no Sesc Interlagos, ó. A gente tem muita sorte, o lugar é bonito, a maioria das vezes faz sol, e é uma festa danada. E hoje vai rolar uma festa bacana aqui também, viu? Eu conto já já para vocês. Para você participar, você já sabe, né? Tem o fax que vai pintar aí na telinha, quer ver? Opa, acho que apareceu. Então, você dá uma examinada geral no ambiente, mande o seu fax aqui para falar com quem? Com o Altamiro Carrilho, que vai abrir o nosso show de hoje, e na sequência nós vamos ter Demônios da Garoa. Então, pessoas sobejamente conhecidas no meio musical, que estão há muitos anos aí alegrando várias gerações e mostrando como é que se faz boa música, música brasileira de verdade, como eu diria, não é mesmo? Então, você saiba também que o Bem Brasil está ao vivo e vai para todo o Brasilzão, para todo o país, pela rede pública de TV, a nossa TV Cultura, falou? Então, eu chamo agora, minha nega, meu nego, para todo o país, pela nossa rede pública de TV, o Altamiro Carrilho. Pau, coi, oi, oi, oi. Chorinho de minha autoria, Bem Brasil. 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 Música 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 De minha autoria, Bem Brasil. Música 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 Hago Música 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 O choro moderado, o frevo e o samba canção. Três gêneros muito importantes da nossa música, principalmente o choro, é claro. Então, eu fico muito feliz por você ter, até os dias atuais, estado no ar com o sucesso enorme desse programa, que eu não perco uma, né? Se eu caprichar que ele está ligado. A turma está aí. Então, meus parabéns a você pelo sucesso do programa. E aqui estamos para homenagear o grande mestre. O mestre... Ah, é, é, olha, porque tem um acontecimento também fantástico que rolou no dia de hoje, no dia 23 de abril, só que em 1898. Olha, minha nega, eu não estou exagerando. Nascia um dos brasileiros mais importantes que nós temos notícia. O mestre Pixinguinha. Pixinguinha. Você conhece o Pixinguinha? Lamento que o Altamiro tocou, o lamento é dele e tanta coisa, tanta coisa. O Pixinguinha influenciou desde Altamiro Carrilho, a Chico Barco de Holanda, Toquinho, é uma influência presente em toda a música popular brasileira de qualidade. E hoje, então, nós, obviamente, temos que lembrar o Pixinga, tá? E todos, a maioria pensa que ele gostava, ele gostava do Lamento, de Rosa e tantas, mas o choro que ele mais gostava era Ingênuo. E eu vou pegar o Altamiro aqui. Será que sairia o Ingênuo aí? Vou tocar um trechinho do Ingênuo para vocês sentirem como o Pixinguinha tinha uma sensibilidade enorme, até na escolha da sua própria música. E aí 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 Pixinguinha Olha, para vocês terem ideia da grandeza do Pixinguinha Em 1922 Em 1922 Ele levou com os oito batutas, um grupo que era maravilhoso da ocasião Levou a música brasileira para Paris, para a Europa Em 1922 Hoje é bem mais fácil viajar E eu quero que você saiba, minha negra Que o choro é um lance fantástico E o Altamiro é abalizado a falar sobre ele E vai rolar um acontecimento no municipal Que vai resultar num disco Você fale, por favor, Altamiro, nessa história Pois não Dia 15 de julho Agora, muito próximo, né Eu vou ser homenageado no Teatro Municipal de São Paulo Apesar de eu ser carioca É aqui que eu recebo as maiores homenagens Vamos dizer Do fundo do coração Não estou exagerando Aqui em São Paulo É onde eu recebo sempre as melhores homenagens As maiores homenagens Onde vendo mais disco Onde sou mais prestigiado na minha carreira Então, no Teatro Municipal No dia 15 de julho Nós vamos ter convidados muito importantes Como o Johnny Duboc Os Demônios da Garoa Enfim, Maestro Júlio Medalha A Orquestra de Câmara do Municipal Sem contar com esses músicos maravilhosos Flautistas maravilhosos, meus colegas Bandolinistas Violonistas Pianistas Maria Tereza Madeira Aquela que fez a Chiquinha Gonzaga na televisão Todos eles estarão lá no dia 15 de julho Me homenageando Que eu estarei completando 56 anos de carreira Espero que vocês também Que estão nos vendo aí Estejam lá conosco Muito obrigado Bravíssimo O primeiro choro gravado Foi Flor Amorosa Sairiam os fragmentos do Flor Amorosa? Vamos, vamos fazer Flor Amorosa O primeiro choro No século XIX Com introdução e tudo, hein, professor? E aí Música Música Do calado, o primeiro choro gravado, isso aqui não estava preparado não, é porque ele sabe mesmo. E para terminar essa minha entrevista aqui, eu ficaria dois dias conversando com o Carrilho, mas vamos em frente. Eu queria que o Altabiro falasse, por favor, do seu CD, para que a turma saiba que é um CD belíssimo, etc e tal. Você tem aí o CD? Está sendo mostrado na outra câmera. Está sendo mostrado na outra câmera, é coisa de velho mesmo, não sabia que já tínhamos esses recursos todos. O CD chama-se Milênio e além desse tem mais três ou quatro CDs na praça, porque eles pensaram que eu fosse morrer, eu fiz uma cirurgia. Aí lançaram, relançaram todos os CDs belíssimos na praça. Tem cinco CDs. O principal é o Milênio, que é o mais recente. Vocês vão encontrar música clássica, semiclássica, chorinho, baião, forró, tudo que tem direito. E eu queria fazer um lembrete aqui. Para este show do dia 15 de julho, eu vou precisar de um patrocínio que eu quero gravar esse show ao vivo, fazer um CD desse show ou até dois CDs. Não podemos deixar de aproveitar esses convidados muito especiais que vamos ter lá, além da minha parte, é claro. Então, quem estiver habilitado, afirma que estiver habilitada, naturalmente, grandes companhias que estão aqui em São Paulo, que se apresente, não é? Para nós, eu vou dar o número de telefone de contato, como patrocinadores deste evento, que eu considero o mais importante da minha vida. Você tem um número aí? Eu tenho um número para contato, é 6422-6820. 6422-6820. Aí, empresário... 6422-6820. São Paulo, São Paulo. Empresário, bota a mão na algebeira e escolhe a grana para esse maravilhoso artista, porque é uma coisa histórica, você pode deduzir do imposto e fica legal para ti. Não é mesmo? Exatamente. Então, eu agora passo a bola de novo e lembro que o Milton de Mori é o cavaquinho, o Zé Roberto é o violão e o Marcelo é o pandeiro. Muito obrigado, Otamiro Carrilho. Palco, oi, oi, oi. Ainda me recordo de Pixinguinha. Um, dois... Ainda me recordo de Pixinguinha. E aí, oi, oi, oi. Ainda me recordo de Pixinguinha. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto